Oi gente, tudo bem? Olha só quem tá aqui hoje comigo. Olha só gente, que legal que eu vou fazer. Ela tá hoje brincando com glitter aqui na loja, tá sentadinha aqui na mesinha, vai fazer as colagens dela. Olha só! Ai Jesus, jogou o glitter pro alto. Gente, o vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas que vocês tiveram sobre a nossa mudança. Eu recebi muitas perguntas, a maioria foi igual, mas eu vou tentar procurar aqui e responder o máximo possível. Eu vou olhar pra baixo um pouquinho às vezes, por conta que o computador tá aqui embaixo. E eu vou ler o que vocês deixaram no vídeo onde eu falei sobre a mudança. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo também. O vídeo chama Por que decidimos mudar? E aí tem a fotinha na capa, como tudo começou. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, de responder, interagindo com vocês, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E vamos lá ver esse vídeo. Bom, gente, então vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, não tem muito a ver com a mudança, mas eu já vou aproveitar porque tá lá nos comentários, então acredito que seja uma pergunta que a pessoa queira saber. Tá escrito, você saiu do cadastro da adoção? Gente, assim, quando... Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas que eu entendo e que eu me lembro funciona assim. Como a gente já pegou a criança, como a gente já recebeu a ligação, tudo, o nosso nome tá lá, mas a gente não continua na fila, porque a gente não pediu pra continuar na fila, entendeu? A gente só deixa o nosso cadastro lá e se caso amanhã depois a gente quiser voltar a entrar na fila pra um novo perfil, uma nova criança, aí a gente entra em contato e fala isso. Acredito que ainda tem que passar novamente pelo processo, mas não é algo que a gente pensa por já, tá? Não é algo que a gente quer tão já, então não tô na fila da adoção, tá? Não estou mais, não estamos. Aí teve... Eu vou ler também alguns comentários, tá? É bom uma casa maior até porque com criança precisa de espaço. Gente, essa é uma das coisas assim que eu tô gostando muito, porque, gente, eu até postei uma foto no Instagram, acho que foi ontem, da Paulinha andando de carrinho dentro da cozinha, porque é muito grande, muito grande e tem muito espaço. Então ela anda de bicicleta, de carrinho, ela anda de... Patinete! De patinete, ela anda. Então... Então é uma belezinha. Sai correndo, brinca de pegar pé, esconde-esconde, é maravilhoso. Vamos lá. Agora, Caroline Oliveira. Eu não ia falar o nome, mas acabei falando. Ela falou... Esse vídeo é uma verdadeira lição. Embora muitas vezes não enxergamos de imediato, Deus sempre tem seus motivos em tudo que faz em nossa vida. Me ajudou a pensar nos porquês. Deus sempre sabe. Perfeito, né? Porque eu falei no vídeo, eu expliquei sobre a história, que no começo eu fiquei chateada, que eu briguei com o ministro, porque eu achei que não devia comprar outra casa, depois eu olhei com outros olhos. Se você não assistiu, vai lá assistir, que tá muito interessante. E é um vídeo, assim, muito importante, que eu esclareço muita coisa, tá? Então vocês vão lá no link e assistirem. É isso mesmo, gente. Daí, é... A Glaucia de Cássia Santos. E o reciclado? Vai continuar na casa abençoada? Parabéns e felicidades. Não, gente. Eu pareço... Peraí que vai passar um carro. Eu pareço ser chata falando disso, mas não é. É porque é complicado esse negócio de reciclado dentro de casa. Se algum de vocês trabalha com isso, ou esposo, ou alguém próximo, vocês vão me entender. Mas não vai lá pra casa abençoada. Vai ficar aqui. Pra quem não sabe, a loja é do lado da casa, né? Da onde a gente morava, mas lá no fundo. Onde eu falei pra vocês no vídeo. Acho que no último vlog, que eu já tava saindo daqui, eu falei que a gente ia fechar e dividir o terreno. Porque aí a parte do fundo vai ficar pro reciclado. E a lateral, que é onde tem os bichos e passarinhos tudo, vai ficar pro quintal. É uma caneta. Vai ficar pros bichinhos dele, né? Então, o reciclado não vai lá pra outra casa. Aí, a localização da casa é boa? Lugar seguro? Sim, gente. Até onde a gente sabe sim, eu espero que sim. Isso é complicado saber, né? Deus abençoe a Elisete Couto. Amém. Nós todos. Aí, a parecida faria. É só uma ideia. Por que vocês não reformam a casa primeiro? Depois vocês mudam. É tão difícil reformar quando estamos morando, ainda mais que vocês não pagam aluguel. Bom, isso daqui foi uma das perguntas e questionamentos que vocês mais fizeram pra mim. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. Olha, por que vocês não reformam a casa antes de morar? Gente, nós não somos ricos. A gente não paga aluguel em nenhuma das duas casas. Mas nós financiamos as casas. Tipo, não tem como a gente ter dinheiro sobrando pra ficar em uma enquanto a outra é reformada e pagando as duas, entendeu? É isso que é complicado as pessoas entenderem. Nós não somos ricos e não tem como a gente fazer isso. Sem contar que vocês sabem muito bem. Pelo menos quem tem em casa sabe. E nunca acaba. Você sempre vai ver uma coisinha pra você fazer e uma outra coisinha pra você fazer. Ou seja, a gente nunca ia mudar. Porque vocês viram como que a casa tá. É muita coisa pra fazer. Muita coisa. Porta, janela pra trocar, piso pra trocar, pintura pra fazer. É muita coisa. Vocês imaginam se a gente fosse fazer tudo isso antes de mudar? Resumindo, a gente nunca ia mudar. Entendeu? Sem contar que nós alugamos aqui. Onde a gente morava. E como que a gente ia alugar se a gente ainda estivesse aqui. Vocês entenderam? Então, é tudo assim. Nada a gente faz por um acaso. Por incrível que pareça, a gente pensa antes de fazer. E eu acredito que é uma forma correta de se fazer. É que é complicado porque às vezes eu faço vídeo e algumas coisas ficam no ar. Eu não explico muito bem. Por conta que é correria e tudo. Mas vocês deixando as perguntas já me deu um norte ali do que eu não falei e do que faltou explicar. Ah, eu espero que agora fique bem claro pra todo mundo entender. Vamos lá. Aí, 500 perguntas. Por que você não reforma primeiro? Pra depois mudar? Aí teve gente perguntando da festinha da Paulinha. Por que que eu não postei foto? Gente, eu postei foto do aniversário dela. Teve vídeo aqui no canal do dia da festa, da decoração. Eu acredito que o YouTube não esteja notificando todos os meus vídeos. E eu mudei as datas dos vídeos. Eu acho que eu já falei em algum vlog aqui. É de terça, quinta e sábado às 18 horas. Não é mais de segunda, quarta e sexta. Entendeu? Então, se o YouTube não notificar vocês, vocês voltam aqui assistir. Terça, quinta e sábado às 18 horas. Tá bom? Porque eu não parei de postar vídeo. Eu postei vídeo. Aliás, depois do aniversário da Paulinha, se eu não me engano, eu fiquei uma ou duas semanas sem postar. Mas logo eu voltei e não parei mais. E não pretendo parar. Então, se caso vocês verem que não saiu o vídeo, corre aqui no canal que vai estar aqui. Se caso não tiver, porque aconteceu alguma coisa. Mas quando acontece isso, eu aviso lá no Instagram. Então, me segue lá. Arroba Camila Capelin. Que aí vocês também não vão ter dúvidas do que está acontecendo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais perguntinhas que vocês falaram. Ah, teve outra coisa que vocês me falaram muito. E foram muitas pessoas. Camila, eu reparei que vocês são um pouco acumuladores. Eu achava sua casa muito cheia de coisa e cheia de animais. Muito entulhada. Vê se agora, com essa casa nova, você organiza melhor. Gente, ó. Desculpa dar risada. Mas é que é engraçado. Porque, assim, eu acho que o nosso lar, a nossa casa, quem sabe se é um ambiente bom para a gente viver, se está limpo, se está adequado, se está ok. Somos nós mesmos que moramos nele, certo? Se a gente achar que não está bom, que tem alguma coisa além do que é bom para a gente, nós, com certeza, iremos verificar. Ou seja, desentulhar, jogar fora. Entendeu? Mas não é assim que funciona. É que é complicado porque cada pessoa tem um gosto. Tem gente que prefere morar em apartamento. Tem gente que prefere morar em chácara. Tem gente que prefere ser minimalista. Tem gente que prefere ter muitas coisas. A gente, eu e o Vinícius, nós somos, assim, não sei se eu digo acumuladores, porque, às vezes, eu assisti uns vídeos da TV dos acumuladores, a gente não chega nem perto daquilo. Porque a gente não é um vício, não é uma doença. Tem como a gente andar. E a gente julga que são coisas importantes. Por exemplo, o Vinícius trabalha com reciclagem e, às vezes, ele trabalha como eletricista. Trabalhava antes. Então, ele tem bastante ferramenta. Ele tem vários animais porque ele gosta de ter bastante animais e porque ele cuida dos animais dele. E o espaço de casa sempre foi grande, pelo menos a parte de terra e o quintal. Então, nenhum animal ficava amontoado em cima do outro. Todos eles tinham um espaço bem grande para se locomover. E eu gosto da parte de artesanato. Então, eu tenho muita coisa de artesanato. Tecido, cola, tudo o que vocês podem imaginar. Eu trabalho com adesivo de unha. Então, tem muita pedraria, muita coisa, tinta. É muita coisa que não dá para jogar fora porque são coisas que eu uso. E daí, fora tudo isso, ainda tem a parte de organização de festas que eu sempre gostei muito de fazer. Eu fazia dos meus sobrinhos, da Paulinha. Eu fiz os dois aniversários dela. Então, tem bexiga, suporte, tudo que é relacionado à festa. Eu tenho tudo. E eu vou jogar fora? Eu vou dar embora? Sendo que ela vai fazer mais aniversários. Vocês entenderam? Então, não é questão da gente ter coisa que a gente não usa e deixa ali guardado, acumulado, gerando poeira, dando trabalho na mudança, que deu muito trabalho. Não é isso, gente. É tudo questão da gente usar mesmo. E é isso. Espero que eu tenha, como se diz, esclarecido essa outra dúvida. Vamos lá. E, gente, não precisa ficar brigando nos comentários, tá? Porque eu vi que teve gente aqui que falou que não precisa falar assim, que não sei o quê. Pode ficar... Nossa, ficou muito lindo. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha, gente, o desenho... Ela colou um adesivo de flamingo e colou vários glitters. Ela ama glitters. Colou lindo. Então, vamos lá. Para a próxima pergunta. Muitos, Deus te abençoe. Amém, gente. Muito obrigada por toda essa força positiva que vocês mandam pra gente. Pode ter certeza que a gente sente do lado de cá. E que Deus abençoe vocês também. A cada um de vocês que tira uns minutos pra assistir nossos vídeos, pra nos desejar tudo de bom. eu amo, gente. Amo. Vamos lá. Aí, teve gente que colocou... Deixa eu ver. Quero o tour. Mas isso foi antes, né? Eu vou deixar o tour aqui embaixo também. Vocês vão vender ou alugar a casa atual? Vamos alugar. Já respondi. Deixa eu ver. Ah, teve pessoas que falaram assim... Ah, eu lembro que eu vi esse comentário. Eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Mas eu já vou responder que eu tô lembrando. Uma pessoa falou assim pra mim... Vai ter mais vídeo no canal? Porque agora vai ter reforma. Tava passando os meninos entregando panfleto e o correio de moto. Daí os cachorros... Nossa Senhora! Faz um escândalo. Então, gente, a pergunta que eu ia falar que uma pessoa colocou assim... Ah, que vai ter mais vídeo e tudo, né? Daí os três vídeos já estão sendo muito corridos pra mim fazer. E, gente, nessa casa que a gente tá morando agora, é meio que impossível eu mesma fazer a reforma. Igual eu fiz aqui no banheiro dessa casa. porque lá os cômodos são imensos. Vocês viram no tour? Se eu pegar um daquele cômodo pra pintar, no outro dia esquece a Camila. Tô destruída. Vou pro hospital. Porque é muito grande. Deixa eu explicar por que que eu tô falando isso. Também é outra questão que falaram em algum dos vídeos. Nossa, Camila! Pode ser que você esteja com Covid por conta da dor nas costas que eu acho que meu esposo tá com Covid. Uma coisa assim. Pra vocês terem noção como que eu leio todos os comentários. Gente, eu tenho problema na coluna desde sempre. Desde quando eu era novinha. Eu fiz natação por muitos anos. Melhorou e eu tinha um pequeno desvio. Daí agora, depois de adulta, continuo com dor nas costas. Se eu limpar a casa ou dar uma extrapolada, eu travo da coluna. Não consigo andar e sinto muita dor. Da última vez que eu fui no médico, ele disse pra mim que eu tinha... Ai, gente, esqueci o nome agora. Ai, eu não vou lembrar. Se eu lembrar na edição, eu ponho aqui. Mas é alguma coisa que eu tenho na coluna que aí também quando chega o frio, pior. E aqui tá um frio do caramba. Então, assim, são coisas muito grandes pra mim conseguir fazer. Sem contar que tem que trocar porta e janela, isso como é que eu vou fazer, né? São coisas muito complexas, gente. Não tem como eu fazer. Eu, claro, que eu vou filmar quando isso for acontecer. Vou contar pra vocês. Quando for fazer a parte de decoração, vou levar vocês pra comprar junto comigo. Vou decorar cada cômodo. Com certeza, isso vai ter vídeo no canal. Mas, por enquanto, vão continuar os três vídeos. Até porque eu já expliquei que ninguém edita meus vídeos, ninguém coloca meus vídeos e ninguém filma pra mim. Eu que faço tudo. Tudo que vocês veem aqui no canal sou eu que faço. Camila. Entendeu? Então, é complicado. Mas, pretendo continuar aí nesse ritmo. Vamos lá. Mas a que você mora é sua? Sim. É minha. Mas vocês não vão vender essa casa que moram atualmente? Não. Já falei que não. Né? Vamos alugar. Já tá alugada, inclusive. Banda na borracha, boneca. A borracha é pra pagar. Tem sempre que explicar. Pensa que... Olha o cabelo. Descabelada. Vamos lá, gente. Agora eu vou ver outras... Outras perguntas. Ó, a Grace Garcia. A Grace Garcia comentou em vários vídeos meus. que eu tô vendo aqui. Ela falou... Mudança faz bagunça. Mas, como eu falei, creio que vocês poderiam fazer uma linta em tudo. Pois vocês são apenas três e tem muita coisa extra que creio que podiam servir pra outra pessoa. Ou até mesmo vender. ajudaria pra você ajudaria pra você quando fossem limpar e organizar praticidade. Bom, isso eu já expliquei, né? Gente, é... Bom, eu vou responder aqui numa boa. Do mesmo jeito que vocês comentam numa boa, tá? É complicado você olhar pra vida e pras coisas das pessoas e julgar. Porque, como eu falei, são coisas que a gente usa. Pode ser que tenham coisas que não usamos? Sim, claro. Igual muita gente faz. Mas não é tudo, gente. E outra, eu tiro várias vezes coisas pra doar. Roupinhas da Paulinha mesmo eu sempre dou. Brinquedos. Quando quebram as coisas a gente joga fora, dá embora. Até parece que vocês estão falando que a gente é aquele pessoal lá do... Acho que é dos Estados Unidos que tem aquele programa acumuladores que você nem consegue entrar na casa ou que tem comida podre. Vocês já viram esses programas? Até parece que a gente é assim. Não entendo. Vocês falam de um jeito que, meu Deus... Ah, teve outra questão que estão falando bastante desses meus últimos vídeos. Que os vídeos estão muito curtos. Já falei no último vídeo, mas vou falar mais uma vez. Eu não estava dando conta, gente. Não é vergonha eu falar isso pra vocês que eu não estava dando conta de gravar, limpar a casa, organizar, colocar tudo no lugar e ainda editar e postar, ser mãe, cuidar da loja. É muita coisa. Entendeu? Mas daqui pra frente provavelmente os vídeos vão começar a ser maiores com mais conteúdo. É porque estava corrido mesmo, gente. Não tinha como. Não tinha como mesmo. Daí vamos ver... Ah, tá. Essa daqui que eu queria responder. Pera. Olha, uma pessoa comentou. Poxa, Camila, cadê a sua família? Graças a Deus sempre tive a ajuda das minhas cunhadas e cunhados, minha sogra, minha mãe. Tudo isso sozinha é muito cansativo. Agora eu vou explicar pra vocês. Cadê a minha família? Gente, desde quando começou a questão de pandemia, coronavírus, eu não vejo a minha família. Os únicos que eu tenho contato são meus pais, meu irmão, minha sogra e meu cunhado e minha cunhada. Só. Vocês acreditam? O restante da família nem sequer sabia que eu ia mudar. Eu não comentei com ninguém. Eles ficaram sabendo pelos vídeos no YouTube. Eu não falei com ninguém. Porque, gente, eu tô evitando mesmo de verdade. Tô evitando ao máximo se encontrar com qualquer uma das pessoas que não estão nesse ciclo que eu falei pra vocês. Meu pai, minha mãe e meu irmão eu vejo todo final de semana. Todo domingo eles vão em casa ou a gente vai na casa deles. Minha sogra a gente sempre se vê praticamente todo dia porque a gente mora perto. E meu cunhado e minha cunhada a gente também se vê de final de semana. Aí, dessas pessoas que eu falei, por que eles não me ajudaram? Meu pai trabalha fora. Minha mãe cuida dos meus avós que são os pais dela. O meu irmão também trabalha. Não teria como ele ajudar. Minha cunhada acabou de ter bebê. O meu o meu afiliado. O Otávio tá com três meses. Ela dá mamá. Ela cuida. Jamais que eu ia enfiar ela numa mudança desse tipo. E a Paulinha ficou com a minha sogra Marisa. Então, quem fez a mudança quem carregou as coisas foi eu e o Vinícius. Nós carregamos geladeira nós carregamos tudo. Tudo sozinho. Eu e ele. A gente carregava colocava no carro daí levava na casa descia lá arrumava no lugar. Então, foi isso, gente. Não tinha como minha família saber sendo que eu não avisei ninguém. Sendo que ninguém sabia que eu ia mudar. Você entendeu? Então, é assim. Mas, graças a Deus deu tudo certo. Não tive reclamação nenhuma. Eu até gosto de fazer as coisas do meu jeito. De colocar nas caixas como eu gosto. De tirar e pôr num lugar como eu gosto. Fica até mais fácil pra mim saber onde tá. Pra mim entender. Pra mim cuidar das minhas coisas. Entendeu? Então, foi isso. Espero que eu tenha esclarecido. Vocês gostam de vídeo longo? Esse aqui vai ficar longo. Quero ver quem que não vai assistir até o final. porque no final desse vídeo eu vou deixar uma palavra na tela. E eu quero que você comente aqui embaixo essa palavra. Porque se não tiver muitos comentários com essa palavra eu não vou fazer vídeo longo. Porque se eu faço vídeo longo vocês não assistem. Ah, tá. Outra questão que me crucificaram. Nossa, mudou sem lavar. Deus é mais. gente, o que que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês. A imobiliária e o pessoal que a gente comprou a casa que a gente financiou a casa falou assim, ó tal dia vocês podem mudar que a água já vai tá ligada a energia já vai tá tudo certinho pra vocês mudarem. Beleza. O que que nós fizemos? Agendamos aquele dia não marcamos nada Vinícius não marcou carreto Camila não abriu loja não fizemos nada não deixamos nada agendado falamos nesse dia nós vamos mudar naquele dia eu já tinha deixado todas as caixas todos os produtos toda mudança dentro de caixa certo? Aí sempre tem um carro passando tudo certinho dentro de caixa daí a energia já tinha ligado tá e chegou num dia antes porque a gente mudou entre sábado e domingo chegou num sábado a gente foi lá na casa e a gente viu que não tinha ligado a água ainda a gente falou meu Deus ah e fora isso a gente já tinha combinado com a pessoa que ia vir morar aqui que ela ia mudar no mesmo dia que a gente então a gente ia tá tirando nossas coisas de manhã e ela ia tá chegando com as coisas dela de tarde pra poder alugar a casa porque a gente precisava alugar pra poder receber pra poder pagar outro tem todo um planejamento gente não é à toa que a gente faz as coisas não é de louco e de retardado que a gente é daí o que que aconteceu que a gente foi lá um dia antes da mudança total e vimos que a água não tinha sido ligada então o que que a gente fez a gente pegou vários galões de água tô sendo realista e sincera aqui com vocês tô falando abertamente porque gente eu sempre conversei com vocês expliquei tudo certinho não quero que nenhuma informação fique no ar tá então a gente levou várias vários tambores de água pra lá sabão várias coisas e minha sogra Marisa que ela faz faxina muito bem ela nossa regaça na faxina foi junto comigo foi eu e ela daí a gente lavou o nosso quarto aquele grandão quarto de casal com o banheiro de casal a gente lavou tudo limpou tudo como que a gente lavou foi jogando água esfregando tirando pó varrendo deixamos um brinco e ela deixou né porque eu não sou muito boa da faxina não mas ela é gostaria até de agradecer e aí gente que a gente limpou tudo pra levar as coisas pra lá a gente não levou no meio das teias de aranha da poeira não foi bem assim a sala e o outro banheiro tava empoeirado mas o aonde a gente ia ficar não tava só que também a gente não ficou porque tava sem água a gente levou todas as nossas coisas pra lá deixou lá pra pessoa mudar e daí a gente que ela vai no banheiro daí a gente mudou com todas as coisas e a gente ia ficava indo na casa da minha sogra pra tomar banho ela já volta a gente ficava indo na casa da minha sogra pra tomar banho pra almoçar pra jantar mas isso foi coisa de dois dias tá não passou disso daí ligaram a água filha filha encosta a porta senão vai bater vocês entenderam? então não foi assim nossa meu Deus eles moraram no lixão não gente não foi bem assim é que ficou sem explicar e daí quando chegou a água os meus pais minha mãe e meu pai foi lá e me ajudaram a esfregar aquela cozinha de cabo a rabo que foi quando eu não consegui gravar porque não tinha como ou eu gravava ou eu esfregava a parede não tem como eu não tenho nenhum cameraman então eu não gravei essa parte mas a casa tá limpinha cheirosinha a gente já limpou tudo já lavou todas as portas e janelas e logo vai sair o tour que eu vou mostrar pra vocês de como que a casa tá atualmente com os nossos móveis no lugar com tudo certinho tudo limpinho tá uma casa habitável maravilhosa tá bom? também queria agradecer meu pai e minha mãe que se dispuseram desse templo um dia inteiro na verdade pra me ajudar a esfregar a porta a janela e cozinha e eles colocaram a mão na massa nossa meu pai esfregou os azuleiros da cozinha que misericórdia que ele subiu na escada esfregou lá em cima que eu tomou de medo de escada né e ele esfregou que ficou branquinho agora tá uma casa assim ó lindinha só tem os detalhes de parede laranja que me irrita mas isso é o de menos gente pelo menos tá bem limpinha que aí vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos gente teve um comentário aqui ó da Aline Farias ela colocou assim parabéns pela conquista amando acompanhar a mudança de uma pessoa real e não blogueira rica que vai mudar e contrata arquiteta pra decoração carreto que embrulha tudo personal organizer que arruma tudo no fim quer dizer a pessoa não faz nada você é vida real faz o que dá como dá e com muita coragem e força parabéns sucesso é exatamente isso gente que muita gente não entendeu não somos ricos não sou uma blogueira famosa gostaria gostaria e com a ajuda de vocês um dia serei tenho fé mas foi tudo a gente que fez cada coisinha que tinha que tirar de um lado e pôr no outro entendeu esfregar o chão lavar o chão organizar a casa não tem como eu falar aqui pra vocês ai a casa ia ser reformada antes da gente entrar com arquiteto decorador depois depois eu ia chamar um personal organizer não tinha como porque não é essa minha realidade a gente não gastou nada como dança o carreto foi a gente que fez porque o Vinícius tem uma picape que ele faz carreto já trabalha com isso então a gente não gastou nada a gente carregou entendeu então é assim que funciona essa é a nossa realidade e é isso que eu passo aqui pra vocês e por que que os vídeos foram curtos porque também era eu que editava mais uma vez eu vou falar porque tem gente que não entende isso é aí norma a bold tá detonada mas tem potencial e vocês são caprichosos logo logo ela vai ficar top essa daqui foi um comentário do tour da casa da onde a gente tá morando atualmente da casa abençoada sim gente ela realmente tava detonada foi o que eu comentei com vocês e o que vocês viram só que no próximo tour que vocês vão ter aqui no canal que é de como as coisas estão no lugar e tudo certinho vocês já vão ver a diferença que faz que já tá bem diferente aí teve outra pessoa que comentou eu não teria coragem de mudar sem a reforma e sem lavar pelo menos é porque a questão de lavar eu expliquei pra vocês né que eu não mostrei em nenhum vídeo não falei em nenhum vídeo mas a gente lavou pelo menos um cômodo pra colocar todas as coisas e depois a gente foi limpando e lavando o restante ficou muito limpinho ficou ficou correto eu também não teria coragem se tivesse ligado a água a tempo se tivesse tempo da gente ter mudado e se a gente tivesse mudado realmente sem limpar nada né que foi o que eu expliquei pra vocês agora sobre a reforma já falei também gente se fosse pra deixar pra reformar antes de ir eu nem comprava a casa e eu nem nunca ia mudar porque a nossa casa de quem não tem condições de reformar tudo de uma vez ou de mudar tudo de uma vez nunca acaba a reforma nunca acaba você vai sempre olhar pra um lugar e vai falar ai ele falta uma tinta ai ele falta um gesso ai ele falta uma porta ai ele falta um vidro sempre tem pelo amor de Deus fala aqui quem que não é assim ai teve gente que falou assim eu achei nojento não lavou nem o banheiro com a pequena sentar naquele vaso imundo faltou higiene sério gente pelo amor de Deus tem hora que eu tenho vontade de dar risada bom essa parte eu já expliquei pra vocês ai continuaram aqui uma conversa entre duas pessoas concordo fiquei decepcionada com a Camila infelizmente não tenho coragem de colocar minha filha em um lugar com tanta sujeira ai gente deixa eu falar uma coisinha isso aqui não serve pra todo mundo só pra quem acha que os vídeos do Youtube passam a nossa vida inteira na verdade passa só o que a gente consegue mostrar os meus vídeos tem no máximo 15 minutos quanto tempo mesmo tem um dia são 12 horas 24 ai entendi vamos lá gente vocês gostam de um vídeo longo então eu vou responder mais um pouquinho por que vocês vão deixar os passarinhos e os cachorros nunca entram na casa bom os passarinhos gente tem um viveiro eu vou deixar o vídeo aqui embaixo do do externo da casa tem um viveiro no quintal de 3 metros quadrados onde eles ficam soltos lá dentro soltos entre aspas né porque é 3 metros quadrados é coisa que o Vinícius gosta então adianta vocês virem me questionar aqui embaixo que eu não tenho nada a ver com isso eu não gosto de passarinho preso é coisa dele tá então vocês vão lá falar com ele e daí que esse viveiro ele é fixado no chão porque ele fez um como se fosse um uma lateral de tijolo em volta porque as cachorras estavam cavando alambrado então ele fez uma lateral de tijolos então ele não sai mais daqui entendeu então não tem como a gente levar mesmo que venha um helicóptero e puxe não tem como levar só se destruir tudo quebrar tudo e não é esse o caso já que a gente vai continuar com o quintal aqui tá então por isso a gente não vai levar agora os cachorros eles não entram em casa porque meus cachorros são grandes não tenho o costume de deixar cachorro dentro de casa e eu não gosto eu deixo eles pro lado de fora mesmo não gosto que eles entram dentro de casa até porque o quintal é de terra imagina a farofada que não vai ficar gente do cachorro pisar na terra e entrar dentro de casa e sobe no sofá sobe na cama não gosto ai que mais menina estou preocupada com você é muita coisa pra uma pessoa só se eu morasse aí eu ia me oferecer pra te ajudar ai que fofo obrigado Jaqueline e Jaquijane não gente eu não fiz tudo um dia só como vocês viram foram várias etapas eu não fiz tudo num dia só senão a minha tá aqui viva pra falar com vocês um dia eu empacotei um quarto outro dia eu empacotei outro quarto outro dia eu empacotei a sala outro dia eu empacotei a cozinha e foi indo foi cansativo claro que foi porque foram vários dias de mudança mas eu não fiz tudo sozinha aliás fiz sozinha mas não fiz tudo de uma vez tá bom não precisa ficar preocupada estou bem gente a última pergunta tá é pergunta não a pessoa só fez o comentário Camila cuidado com essa tosse e cansaço acho que ela quis dizer alguma coisa relacionada com o vídeo e tudo um dos vídeos eu falei que tava gripada mas não era gripe minha sinusite atacou sinusite ou rinite nem sei qual é a diferença mas uma das duas atacou por conta da poeira lá da casa porque a gente levou as coisas como eu falei só tinha lavado um quarto e um banheiro e o restante da casa ainda tava empoeirado eu passei vassoura pra tirar um pouco de pó e as teias de aranha mas gente quem tem sinusite sabe como que é e lá também é terra tá ventando então eu atacou mas não tô com nada gente graças a Deus tenho saúde tá tudo bem muito obrigado pelas preocupações e o cansaço é por conta da mudança como é que eu não ia ficar cansada tá bom gente então o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado que eu tenha esclarecido todas as perguntas e questionamentos de vocês sobre a casa espero que não tenha ficado nenhuma dúvida que ninguém tenha ficado decepcionado comigo porque eu mudei na sujeira porque eu não mudei tá bom e é isso deixa muito joinha aqui embaixo nesse vídeo se inscreve no canal se você é novo por aqui até a próxima vem falar tchau tchau filha tchau 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 gente